Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Galvão Bueno critica Flamengo e diz, fizeram covardia com Dorival Júnior e critica Vitor Pereira. Não tem bom caráter. O narrador criticou a escolha pelo atual treinador. O foi traíra com o Corinthians. Galvão Bueno estava pistola após a eliminação do Flamengo para o Raul Ilau. O narrador Galvão Bueno usou suas redes sociais para fazer duras críticas à diretoria do Flamengo após a derrota do time na semifinal do Mundial no Marrocos para o Raul Ilau por 3 a 2. Galvão lembrou o episódio da demissão de Dorival Júnior no final de 2022, que havia sido campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo clube no final de 2022. E criticou também a escolha por Vitor Pereira, ex-Corinthians. O Flamengo tem um técnico que conquista títulos, que é Dorival Júnior, que ganha títulos importantes, inclusive uma Libertadores que leva ao Mundial. E aí vem a diretoria e tira na calada da noite e faz uma covardia com Dorival. Para colocar o técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Porque fez uma molecagem com o Corinthians e foi traíra com o Corinthians. Se perde para o Raul Ilau, aquele mesmo que tinha vencido em 2019. Eu estava lá. Galvão Bueno criticou as substituições de Vitor Pereira na semifinal, principalmente quando tirou no intervalo a Rascaeta e colocou o Pulgar, com um jogador a menos, precisando ganhar. Tira o craque do time, a Rascaeta. Estava mal fisicamente, ainda voltando, mas não pode jogar mais que 20 minutos. Ainda toma o terceiro gol e tira Everton Ribeiro. Ou seja, os dois homens de criação têm duas palavras. Uma incompetência e outra burrice. Você se escolhe. Foi muito triste e a culpa não é só dele. Não é do Landim, é do Braz. É de quem passou a perna em Dorival Júnior. E colocou esse técnico para fazer o quê? Boa sorte para o Al-Rilau ou o Real Madrid. O narrador também foi duro criticar o futebol brasileiro e lembrou as recentes eliminações em Copas do Mundo de seleções. Depois do Penta de 2002, tivemos cinco Copas do Mundo. Em quatro delas, caímos nas quartas de finais. Em uma, chegamos às semifinais. Para quê? Para tomar de sete a um? De dois mil para cá, tivemos dois títulos do Corinthians. São Paulo, um do Inter. No Mundial de Clubes. Mas aconteceu quatro vezes o futebol brasileiro cair nas semifinais. O que nunca tinha acontecido. Aí o futebol brasileiro está certo? Não, está tudo errado. É preciso mudar a mentalidade. Criticou o Galvão Bueno. Fique com o vídeo e dê a sua opinião. Deixe o seu like para nos ajudar. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Porque o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho. Eu vou tentar falar com calma. Não está fácil. Mas eu vou tentar falar com calma. Falar de futebol brasileiro e falar do Flamengo. Depois do Penta, em 2002, nós tivemos 2006, 10, 14, 18, 22. Cinco Copas do Mundo. Em quatro delas, caímos nas quartas de final. Em uma, chegamos na semifinal. Para quê? Para tomar de sete a um. Muito bem. De dois mil para cá, eu estava sempre narrando jogos. Dois títulos do Corinthians, um do São Paulo, um do Inter. Quatro títulos. Mas acontece que por quatro vezes o futebol brasileiro caiu nas semifinais. Nunca tinha acontecido. Caiu com o Inter, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras e agora com o Flamengo. Então aí é o futebol brasileiro. Está certo? Não. Está tudo errado. É preciso mudar. É preciso mudar a mentalidade. É preciso mudar quem dirige a confederação, o diretor de seleções, a escolha do técnico. De uma comissão técnica, de um trabalho de nível internacional. Muito bem. Voltamos para o Flamengo. Porque hoje o dia, a frustração é de mais de 40 milhões de pessoas. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos. O Dorival. Ele ganha dois títulos importantíssimos. Um deles, a Libertadores, para poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo. Tira, na calada da noite, na covardia, o Dorival, para colocar um técnico português, que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Porque fez uma molecagem com o Corinthians. Foi traíra com o Corinthians. O cara vem, mexe, desmonta. E o Flamengo perde do Al-Rilau por 3 a 2. De quem tinha vencido em 2019? Eu estava lá, no Qatar, no mesmo Al-Rilau. Por 3 a 1. Mas aí vamos para o jogo. Flamengo tomou um gol logo de pênalti no início. Depois dominou o jogo. Pedro fez um gol, fez a parte dele. O Gerson foi expulso no finalzinho de primeiro tempo. Outro pênalti, 2 a 1, o Pau-Rilau. Um jogador a menos. Dá para virar? Dá. Dá para ganhar? Dá. Aí vem, sua excelência, o técnico. Um jogador a menos, precisando virar o jogo. E tira o craque do time. O Arrascaeta. Ah, mas ele estava se recuperando. Ah, mas não podia jogar mais 20 minutos? Mais 25? Aí toma o terceiro gol. Aí tira o outro craque do time. O Everton Ribeiro. Ou seja, os dois homens da criação. Passa a ter volantes no meio campo. Eu nunca gostei de ser muito agressivo. Mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência, outra é polícia. Aí cada um escolhe aquilo que quiser. Foi triste. Agora. A culpa não é só dele, não. A culpa é do Landinho, presidente. É do Braz, vice-presidente de futebol. É de quem? Passou a perna no Donival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Boa sorte para o Eilão e para a Real Madrid. Não é assim? Não. Boa sorte para o Eilão e para o Eilão e para o Eilão. Vamos lá.